Na terra dos marechais, um clube esportivo se destaca, pelo valor de seus craques, o asa de Arapiraca. O seu pendão alvilegro, que sai com garbo varonil, conquistando sempre vitórias, sob os céus deste Brasil. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta. Ó asa da minha terra, aos píncaros da glória voai, e aos vossos admiradores, os loiros da vitória legai, Orgulhoso e altaneiro, o asa sempre de pé, ficará nas páginas da história, da terra de Manuel André. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta. Na terra dos marechais, um clube esportivo se destaca, pelo valor de seus craques, o asa de Arapiraca. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta e luta. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravura e galardia e de avante, luta e luta e luta e luta. Sou primidão, vou muito amor, sou campeão Bota fogo paraibano, você é o mais belo e glorioso Que enche de alegria o seu povo, com tantas glórias e tantas vitórias Branca, preta e vermelha, no tricolor do contorno são as cores Que vibram nas mãos dos torcedores, em forma de lindas bandeiras Vamos ganhar o jogo sim, vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo, que está lotando Almeida Vamos ganhar o jogo sim, vamos dar um olé Encher os olhos deste povo todo, que está lotando Almeida O nosso tricolor